Yeah, naranã, boca Oh, yeah Antes pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente, roupa da frente Tu come a corrente, não sai da minha mente Antes pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente, roupa da frente Tu come a corrente, não sai da minha mente Cê pra fazer amor não parar Como cê tá linda com esse tom, marac e caia Dia de verão, praia, RJ Comigo do seu lado, como cê não gosta Tô querendo até aquele amor de um tempão Só que coração, eu tenho pouco tempo, tanta coisa Só que vida, tive que fazer uma escolha Mas sabe que o pai te quer tão linda assim Manda uma mensagem pra dizer qual é a boa Se tiver sozinha, não marco tô Há duzentos por hora, vou só pra beijar sua boca Então derrama outro copo de gênio Eu fico imaginando em tu dançando assim pra mim Tô me enrolando como fosse o Jim Só não apague a luz, não tenha vergonha de mim No meu copo, outra bala Tira o foco desses caras Não sufoco, baby eu dropo Vou te deixar cheio de marca Não diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente, roupa da frente Tu come a corrente, não sai da minha mente Não diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente, roupa da frente Tu come a corrente, não sai da minha mente Tu sabe que nós dois é claque bom Tu perde a linha quando eu balanço o bumbum Quando nós tá juntinho acelera Eu e você um vem à luz de velas Às onze no segundo andar Tem xixi do boom pra chapar Tu bola e eu só sei de chavar Mais tarde branquinho tem chá Na hora do amor não para Sei que gosta muito, dá pra ver na tua cara Pegando fogo no meu cobertor, amor Então derrama outro copo de gênio Eu fico imaginando em tu dançando assim pra mim Tô me enrolando como fosse o jean Só não apague a luz, não tenha vergonha de mim No meu copo, vou tá balando Tira o foco desses caras Não sufoco, baby eu dropo Vou te deixar cheio de marca Só diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Seu corpo tão quente Roupa da frente Dura minha corrente Não sai da minha mente Só diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Seu corpo tão quente Roupa da frente Dura minha corrente Não sai da minha mente Não sai da minha mente Não sai da minha mente Tava pensando em ser tua mulher 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 Tava pensando em ser tua mulher